Você poderia... Ah, eu fico muito feliz com esses caras aqui. Já nos encontramos na Dirce recentemente, não sei se você recorda. Claro! É, essa dupla aqui, César Menotti e Fabiano, tem aqui, são consagrados do sertanejo, sucesso no Brasil inteiro, acabaram de fazer uma live e eu quero aqui primeiro parabenizar porque vocês estão trazendo alegria nessa quarentena. Uma salve de palmas para César Menotti e Fabiano! Essas feras aí, galera! Eu já vou começar com o César, né, cara? Você está viralizando várias piadas no Twitter, tiradinhas, né? Eu queria saber o que aconteceu quando você subiu na balança nessa quarentena. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Uma honra estar aqui com vocês, a gente está muito feliz. Vocês estão ouvindo a gente aí? Estamos ouvindo bem, perfeitamente, perfeito. Não, é porque ninguém respondeu boa tarde, a gente ficou preocupado. A gente é mais educado, mas pode seguir. Bom, eu subi na balança, aconteceram várias coisas. Primeiro que, eu disse que eu estou igual a uma Ferrari, né? Eu fui de 0 a 150 em menos de 3 segundos na balança. Eu gostei que ele falou que ele é fitness, mas porém assintomático, né, também. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês estão fazendo essas lives agora, recente, né? Até o Morgadão teve uma participação. Não tive, na verdade... Não, foi uma brincadeira, eles chamaram você, né? É, na verdade, eu fui convidado para fazer a live e o Lucas Veloso puxou o meu tapete. Então, eu queria deixar registrado aqui o descontentamento e aguardo o próximo convite para participar da próxima live de vocês, viu? Não, bom, boa live. Agora, por que o Dado Dolabella pegou pilha com vocês do bacon? Porque, pô, lembra do João Gordo, que foi um clássico? O que foi essa treta? Foi uma piada que você fez? O Dado Dolabella não gostou? Acho que o Dado Dolabella é vegano, ele não entendeu muito. Foi isso? Eu não... Eu até... Eu respeito muito o movimento vegano, só que eu não sou. Né? Eu como carne. Ah, vá. E eu fiz uma piada com bacon, né? Para brincar com uma amiga minha, que eu não citei o nome, que ela é blogueira. E ela estava fazendo um suco verde de manhã e tal. Eu estava bem no auge da pandemia. Aí eu coloquei... A menina fazendo suco verde de manhã para começar bem o dia. Coloquei, filha, o mundo está acabando. Vai fritar um bacon. É uma brincadeira, né? Ele pegou ar aí, mas está superado. Fizeram as pazes já. É. O cara foi cagar a regra para o cara por causa de bacon. Briga lá. Não, foi só ele quem brigou sozinho. Entendi. Boa. O Alba tem uma pergunta boa. Sim, eu estava vendo aqui, queria fazer a minha voz radialista agora. Ah? Quero fazer uma pergunta da carreira de vocês. E ao que se deve a essas lives sertanejas, tanto sucesso? Cara, as lives, primeiramente, é o que a gente tem para fazer no momento. Porque o nosso mercado, ele parou 100%. O mercado do show business. E as lives, além da gente conseguir potencializar a arrecadação, a parte voluntária. Por quê? Porque, às vezes, você fazendo uma propaganda, dando uma publicidade, as pessoas ficam mais empolgadas em ajudar. Além de conseguir isso, é o que nós temos para fazer. E a gente também ficou, assim, um pouco assustado, como as pessoas aderiram ao movimento. Na nossa live, nós fizemos ontem, no domingo, já está com mais de um milhão de pessoas. Mais de um milhão de pessoas já viram. Ô, Fabiano, você está compondo mais agora nessa quarentena. Você deu uma emagrecida, eu percebi, né? Então, gordou uns 12 quilos. É que ele fez a barba. Não, eu queria saber se vocês estão compondo, se é melhor para compor, assim, avulso na quarentena ou é mais difícil? Porque está saindo muita música. E muita música ruim também, é importante falar. Vocês estão compondo alguma coisa ou está com mais dificuldade? Não, o que acontece, quando a gente está trabalhando todo dia, a gente está, tipo, parece que num modo automático, né? Então, você está produzindo mais. Quando a gente está parado, você fica também preguiçoso para compor, sabe? E eu componho muito menos, o Cezinho é quem compõe mais. E eu espero que eles tenham feito coisa boa para a gente gravar daqui a pouco e lançar as músicas novas. Deixa eu justificar aqui também que o Rogério Morgado disse que a gente não chamou ele para a live. Chamou, mas desconvidou. Não cabia a todo mundo. É, o enquadramento não dava. A gente reuniu aqui, nós chegamos à conclusão que precisava de uma pessoa engraçada. Nossa, que escroto. Eu sou o cara que mais te dá moral nessas redes sociais. Entra lá, rouba o Rogério Morgado, que vocês vão ver como eu dou moral para esse cara. Esse, nossa, eu não esperava isso de você, gordinho, viu? Agora dá para. O Fabiano, o Fabiano se emocionou aí na live, né? Vocês falando sobre a convivência na quarentena. Como tem sido a quarentena para vocês, que sempre estão juntos? Vocês se juntam só nas lives? Ou tem aquele almoção de família de domingo? Como está sendo aí a quarentena aí? A gente respeita, principalmente porque a nossa mãe, o ponto de encontro é a casa da nossa mãe. Então, a gente respeita sempre a quarentena para a gente poder estar junto nesses momentos. Então, o momento que a gente encontra o César, ou é na casa da nossa mãe, que inclusive o César mora lá. ele está fazendo a casa dele. E, tirando isso, a gente só encontra nas lives. Então, assim, é complicado você ficar em casa, parado. A gente viaja o ano inteiro. A gente passa isso aí. A gente fica 20, 30 dias sem voltar em casa. Então, assim, a gente sente muita falta dessas viagens. Você vai criando meios para poder ficar dentro de casa, para poder criar novas atividades de música e de outras coisas. Mas, no momento, assim, com o porco, a gente tem que estar muito inspirado, sabe? Sim. É. É a preguiça. Isso aí é um negócio complicado, né? Porque você vê. Não, mas é complicado. É complicado porque você vê. Os caras fazem shows, eles fazem shows o ano inteiro. Quantos shows, mais ou menos, vocês fazem por ano? 130, 140. É praticamente um dia na estrada, outro dia se apresentando, tem que passar o som, tem que estar em hotel diferente, tal, não sei o quê. E aí, quando você está nessa loucura, quando você está nessa loucura, de repente para tudo. Para tudo, aí você tem que ficar em casa. E quando você fica em casa, você sente falta daqueles negócios. Eu, por exemplo, sinto muita falta de puteiros. Sim. Aliás, um abraço para o Edu. É incrível, é incrível a falta que a gente sente. Eles que conhecem o Fazendinha, né? Que já tocaram muito lá. Quantas vezes... Tem carteirinha, né? Quantas vezes a gente foi no Fazendinha e escutamos... Hoje, se você... Quando eu penso no Fazendinha, eu penso no litro de uísque que tem lá. Com o nome. Com as iniciais, né? Com as iniciais. As iniciais, eu falo, bicho, está tudo parado lá. Beijo para a Kelly, Melissa, que está respeitando a quarentena. É, Melissa, as meninas respeitando a quarentena. Aí a gente fala, quando vem a vacina, porra. Nem os Sagitários aí em BH, hein? Não é? É difícil, cara. É difícil. Eu morro de medo de chegar na idade do Emílio e adquirir esses hábitos. Daniel, que mandou uma mensagem por DM, passa o telefone, eu passei, ele não falou nada. Isso dá uma raiva, não dá que a pessoa faz o telefone. É que eu queria marcar que você não podia. O Fabiano falou, o Fabiano fica postando foto da mulher no Instagram, eu fico com vergonha, entendeu? Fica rendendo muito. Quando o cara posta muito a mulher, eu falo, ah, melhor não mandar mensagem agora. Aliás, é isso que vocês estão fazendo, né? Agradando muito as mulheres, né, de vocês. Estão, estão. Estão trabalhando em casa. Vocês estão lavando louça, cozinhando ou acorda tarde, três da tarde? Sem camisa. Sem camisa. Passa um creme na teta. A gente acorda cedo, cara. Eu acordo cedo. Eu acordo cedo às seis horas da manhã. Por quê? Porque eu estou dormindo cedo todo dia. A rotina mudou tudo. E eu estou acordando mais cedo para ficar mais tempo à toa, né? Porque eu não tenho o que fazer. Enfim, deixa eu fazer aqui. O Emílio comentou que a gente ficou parado. Nós estamos há cinco meses parados. E essa ficha só caiu agora. Porque janeiro e fevereiro, geralmente, o pessoal do sertanejo tira férias. A gente não trabalha nessa época. E a gente já estava parado janeiro e fevereiro o mês todo. Voltamos. Eu estava nos Estados Unidos. Eu voltei por causa de show. Cheguei aqui para fazer um show. Fizemos um show esse ano. O resto já foi caindo tudo por causa da pandemia. Então, a gente não se adaptou a essa mudança. Até porque a nossa equipe, o pessoal que trabalha no showbiz, eles dependem que o show aconteça para sobreviver. Exatamente. A gente trabalha hoje para pagar o que comeu ontem. Então, nós estamos há cinco meses parados. E talvez por isso eu comecei a fazer essas coisas. Tive tempo de pensar um pouco, fazer essas coisas no Twitter e tal. Até pedi para a galera seguir a gente no Twitter, no Instagram. E começaram essas piadas aí. Mas tem gente que já está se incomodando, sabe? Então? A questão da gordofobia e tal. Eu quero dizer que eu não sou... Não quero dizer que ser gordo é saudável. Que eu gosto de ser gordo. Não, eu tento emagrecer. Eu vou na academia. Eu faço dieta. Eu só não consigo. Agora, enquanto eu não emagreço, enquanto eu não chego no peso ideal, eu estou levando isso com um bom humor, rindo de mim mesmo. Lógico, mas deve ser isso mesmo. Ele fez o Medida Certa, né? Gordou tudo de novo, mas fez. Mas deu para aprender alguma coisa do Medida Certa? Tenho, eu. O que comer. Aqui não funciona. Não. Eu aprendi muita coisa. O Atalho é um cara muito inteligente. Me ensinou muitas coisas que eu levo para a vida toda, né? Não, ele... Todo mundo engordou do Medida Certa. O Ronaldo. É, o programa dele deu certo. O Ronaldo está magrinho. A Preta Gil está uma beleza. Você, pô. É um exemplo. Os caras engordaram três vezes. Claro, deu tudo certo. Ah, beleza. O hábito. É difícil. Mas você sabe que eu... Inclusive, eu estava vendo até... Era um especialista falando sobre esse negócio. É que nem essa pandemia, né? A gente tem que mudar o nosso hábito. Sim, está difícil. É difícil você usar máscara, lavar a mão, aquela coisa, ficar aquela distância. Comer pouco. E quando você parte, por exemplo, fazer exercício físico... Que a academia é fechada. É difícil você pegar esse hábito e tal. E a gente está vivendo essa dificuldade também de mudar a nossa rotina. Parece que a vida fica faltando alguma coisa, né? Fora a ansiedade que dá e você desconta nisso. Eu posso fazer um break? Eu posso fazer um break, Delari? Eu vou fazer um break. Deixa eu passar aqui o YouTube de vocês, que é youtube.com barra Cesar Menotti e Fabiano, onde eles estão lá. O Instagram é Os Menotti, é isso? Isso. Tem os Menotti, os Cesar Menotti e Fabiano Menotti. O Facebook, os Menotti e o Twitter também. Porra, vocês estão... É os redes sociais. Os caras estão na rede social, né? Está igual o Zooker. Só não cabe no Zoom os dois. É que eles precisam da rede social, porque faz gracinha com o Bruno. É, é grande a ver. Lógico que eu faço. Pode sim. Conheço o Jô Soares faz tempo aí. Que isso. Você está muito engraçado. Você está muito amargo. Aqui é para dar risada. Os caras vão cantar uma, tomar uma cachaça. Pega o violão para o próximo bloco aí, para dar uma rendida. Está muito triste esse programa. Os caras só falam de política. Os caras têm que render na rede social. Tira a camisa na live. O Cezinha está montando a casa com permuta. Tira a camisa aí. É isso que eu queria dizer. O Cezinha está montando a casa com permuta. Então deixa os caras fortalecer a rede social, pô. É isso aí. É um patrocínio para cacete. Olha lá. Olha lá. O Fabiano já ri que é verdade. Está construindo a casa. Telha Norte. Ah, tijolo. Vem tijolo aqui. Ah, é isso. Privada. Compra privada na casa. E o Morgado liga na sequência para pegar para ele. É. Eu ligo, eu ligo. Telha Norte para cacete. Agora tem isso. O humorista vê do outro para ver os quais. Mas quem está apoiando é o nosso capitão. Muito bom. Pois não, Gordão. Vou fazer uma pergunta aí. A gente estava vendo agora há pouco no intervalo os erros das lives. Alguma das lives de vocês teve algum erro desse? Inclusive o Gustavo Lima disse que o Cezar é um cara que sabe pedir as coisas. Queria que ele comentasse isso aí, esse depoimento do Gustavo Lima. E se teve algum erro desse aí na live de vocês. Rapaz, o Gustavo Lima me colocou essa fama de pidão aí e ele nunca me deu nada, para te falar a verdade. Sério? É. Nunca me deu nada, que cachorro. Tinha que me dar alguma coisa agora para justificar. Agora, eu com em live... Pô, teve, Fabiano? Tem, né? Umas coisinhas... Ah, uma letra de música, uma coisa assim, mas nada... Nada pesado. Nada tão grave quanto a gente viu aí agora no intervalo. Mas de onde que surgiu essa fama, sua de pidão? Porque quem não sabe, quem não sabe, o Gustavo Lima falou que o Cezar Menotti chega e fala assim, nossa, relógio bonito esse seu, hein? Que ele não pede diretamente. Ele não pede, ele fala, nossa, que relógio bonito esse seu, Emílio? Nossa, eu gostaria tanto de ter um relógio. Se você ficar sem graça, você vai dar o relógio para ele. De onde surgiu essa fama aí? Pidão. Para falar a verdade, cara, isso é coisa antiga do Cezar. Ele nunca fala assim, o Morgado, gostei do seu relógio. Ele fala, pô, cara, que relógio massa, bicho. Que legal. É assim que ele vai fazendo. E aí o cara vai... Você toca o coração da pessoa. Não, ele vai direto. Ele vai no psicológico, né? Queria muito. Tem que saber pedir, né, gente? Tem que saber. É que isso começou, deixa eu te falar. Vou falar sério agora. Um dia a gente tá... Eu sou alucinado por churros. Ah, vai. Sério. Ah, não. É uma coisa foda do comum. Eu pensei que era alface. Alface, se fosse bom, tinha rodízio de salário. E delivery. Boa. O cara chegar com uma beterraba assim, primeiro corte, até sangrando aí. Tá sangrando. Rodízio de broca. Palmo de tomar banho. O dia, eu peguei e elogiei o cara da barraca de churros. Ele falou, pô, churros, é onde tava a barraca aí, não sei o quê. E o cara mandou lá uns 50 churros no camarim. Antes de Instagram, não tinha nem como fazer arroba, fazer permuta, não. Aí eu comecei a fazer isso nos shows. Eu vi que funcionou. Ah, o cara, barraca de sanduíche de pernil, o pessoal levava. Deixa eu mandar um abraço. Acabei ficando meio viciado nisso, mas começou a ficar feio, sabe? Chegou o piso. Aí eu falei. Mas o negócio da casa que o Rogério falou é verdade, viu, moçada? O pessoal mexe porcelanato, mármore, elevador. Dizendo a dar, né? O cara vai lá tirar uma foto do lado de um saco de cimento. Você tá fazendo tua casa? Eu tô fazendo uma outra casa. O Fabiano também tá fazendo. Nós estamos todo mundo construindo aqui nessa pandemia. E uma permutinha ajuda, né, Emílio? Claro, lógico. Os mármore bonito, né? Tem mármore bonito. O Emílio faz de azeite. Porcelanato. Você de mala e eu de sofá. Aqui a gente não tem vergonha de pedir, não. Faz ter mala, né? Até limpeza de sofá já pedimos. Limpeza de sofá, claro. O Rogado é o rei das malas. É, agora eu tô reformando o meu primeiro carro, um Corsinha. Tô reformando, tô na... Você aí? Pneuzinho? Opa, pneuzinho. Ele faz desafio com o mecânico, né? Pra ter uma historinha. Vou fazer o Lata Velha. Eu acho que não. Eu acho que o Rogério operou só pra caber dentro desse Corsa aí. Nossa, gente. Você operou e continua gordo. Tô gordo? Você vê como eu tava gigante. Você vai operar pra colocar outro estômago, mas... Era o que eu queria, mas eu ia morrer. Melhor não. Você vê como o cara me trata? Te levanta e fala, vamos trazer os caras. Mas é muito legal. Vai render. É uma turma de gordos. Você se vê. Uma turma de uma gangue. Então, é isso que tem que deixar claro. Gordos, felizes, se zoam. Aqui tem aqueles gordos tristes. Ai, não pode fazer piada. Tira o vídeo do ar, porta dos fundos. Vai dormir, velho. Tá brava até hoje. Tá brava. Body positive. Tá brava. É o que que é? Ou então emagrece, velho. Então, simples. Pronto. Porque eu faço piada muito tranquilamente por dois motivos. Primeiro, piada não tem explicação. Sim. Ou você ri dela ou não. Isso. Show. E eu respeito muito também, assim, no sentido de que eu sou o contrário. Eu, às vezes, perco a piada pra não perder o amigo. E eu vi um dos caras mais sensatos que eu estou falando sobre piada foi o Léo Lins. Sobre limite do humor, né? Porque eu estou apanhando um pouco esse negócio dessas piadas sobre gordos, sobre obesidade e tal. Qual que é o limite do humor? Eu acho que o limite do humor é o bom senso. E o Léo Lins falou uma coisa interessante um dia. Uma piada que você conta num talk show à noite, talvez você não contaria num programa matinal. Eu acho que esse que é o limite. É a ponderação. Sim. Timing, né? Também. É o time. E pra mim tem sido muito difícil. Eu vou explicar por quê. Porque quando eu e Fabiano, a gente grava uma música e lança uma música, quanto mais ela toca, mais as pessoas querem ouvir. Teve música, assim, que a gente lançou de ter que tocar duas vezes no mesmo show. Caramba. E a piada é o contrário. Quando você faz uma piada muito boa, acabou, você não pode fazer nada mais. Isso mesmo, difícil. O Moacir Franco falava isso. O cara canta o refrão, mas a piada perde a graça quando ela é repetida. Eu tô achando muito difícil esse negócio, porque 90% das coisas que eu escrevo não são minhas, são coisas que eu ouvi, outras pessoas dizendo, coisas que eu vi, né? Então essa coisa da criação, eu vou te falar, hoje eu tô vendo como é difícil ser comediante. É, mas vem cá, essa vertente do humor, o sertanejo mexe muito com o improviso. Vocês são românticos, mas tem César e Paulinho, já vê aqui, o Pacu pequeno vai minhoca, Pacu grande vai mandioca, que é um clássico. Uma música, Pacu, Pacu peixe, pô. Pô, já canto aqui no prédio. É impossível. Vocês não pensam nessa vertente também? Porque é engraçado esse improviso na música, ou vocês só estão no romântico? Vocês já pensaram? Funciona? Não, pra música, eu acho que a gente não teria, assim, essa vibe pra isso daí. Eu acho que o Twitter é uma rede social, assim, diferente. Eu senti uma coisa no Twitter, assim, que eu não tinha percebido entre as redes sociais, a questão de você não precisar explicar o que você tá dizendo. Por exemplo, no Instagram, quando eu posto uma piada no Instagram, eu coloco as carinhas do emoji rindo, pra pessoa já entender que é uma piada. No Twitter, eu escrevo, eu jogo lá piada e deixo. Pronto, não precisa explicar que é piada, né? Mas tem muita briga, tanto é que você entrou em polêmica. Eu ia até perguntar se alguém já chegou pra você e falou assim, pô, para aí com as piadas, chegou num DM, assim, ó, melhor dar uma parada aí que é perigoso. Sim, sim, já falaram, já fizeram vídeos, já colocaram coisas na internet falando que eu tô praticando gordofobia e tal, mas tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E já cobraram o Fabiano? Ô, Fabiano, eu não gostei do que você escreveu no Twitter e foi o César que falou. Confundem, né? Não, até que eu não sou igual o César, eu não brinco muito assim. O César tem essa veia, mas o Morisco e eu não tenho. Mas já te cobraram achando que foi você que escreveu e foi o César, ou não? Isso dá. Mesmo sendo César, Minotti e Fabiano, pra começar, ninguém me chama Fabiano, todo mundo chama de César. César e Minotti. Eu vou Minotti, né, desse jeito. De vez em quando eles falam alguma coisa, ah, não gostei do que o seu irmão escreveu. Só que aquele negócio, cara, é... Você não é obrigado a gostar de tudo que você vê, você não é obrigado a comentar tudo que você vê, você é obrigado a respeitar a posição do outro, respeitar o pensamento do outro, respeitar a ideia do outro, né? E tem gente que não respeita, que pode chegar e descer a taca em qualquer coisa e não tá nem aí pro resultado que vai ter lá na frente. Muito bem, o Márcio Atala está nos ouvindo, ele mandou uma mensagem, ó, estamos com audiência qualificadíssimo. É isso, Dela? Mandou uma dieta nutricionária. Ele tá no Fazendinha? Não, ela é o Márcio Atola, ao vivo. É o Márcio Atola, meu irmão dele. O Márcio Atola não, esse é o outro. Não tá lá no Fazendinha. Não, não, esse é o outro. Tá fazendo regime pra voltar, porque as meninas ficaram em quarentena, engordaram, o Atala tá cuidando. As meninas estão diretamente do Fazendinha, do Vido. Dentro, eu tava lá. Ele tá lá na grande. No quarto, na suíte, Master. Então, Márcio Atala, vamos ver o que ele vai falar aí. Pode rodar aí. Vamos lá, Delari. Cadê o Atala? Fala, meu amigo Menotti, Fabiano, tudo bem? Menotti, tenho acompanhado você na internet, vendo as dicas maravilhosas que você tem dado sobre estilo de vida. Tô muito feliz. brincadeiras à parte, ó a nossa quadrinha, esperando você pro nosso desafio de peteca. Lembra? Eu, você, Fabiano, jogando. Tenho certeza que não é fácil manter aí uma rotina nessa quarentena. Queria saber como que você tem feito, além de inspirar aí os seus seguidores, tá bom? Grande abraço, nos vemos em breve. Ó, chamou os caras de bola, hein, meu? Chamou os caras de baleia. Saudades, tem uma rede lá. E não serão, aqui. E rindo, né? E rindo. E rindo. É uma hora moral, ele tem a manha. É. E aí? Por incrível que pareça, eu tô indo na academia particular, que eu lavo lá em casa, todos os dias. Todos os dias eu faço uma hora com o personal. Tenho procurado cuidar da alimentação e eu tenho como provar, porque por incrível que pareça, eu emagreci na quarentena. Emagreci 3,3 quilos e oitocentos. Tudo bem que isso aí é uma ilha do banheiro. Você deixa um minote lá. Você deixa um filho lá. Ficou mais ou menos combinado assim. Daqui a um ano, a gente grava de novo pra ver como é que todo mundo tá, né? Cara, um ano depois, eu já tinha engordado quase uns 30 quilos. Caramba. Os caras falaram, deixa pra lá. Eu arrumei num desespero, com medo de desfechar esse negócio, querer que volta mesmo. Mas vocês não são da cachaça, né? Porque eu vejo, tem uma live que é a melhor, né? Até os caras não estão mais fazendo, que é do Leonardo e do Eduardo Costa. Os caras arregaçam lá. Cachaça cabaré. Ficam loucaços. Vocês não são da bebida, né? Vocês não tomam goró. E o que vocês acham quando vocês olham os amigos lá? O Bruno Marrone também. Maravilhoso. Enche o caneco. O cara chora, fala que ama. O que você acha dessas lives que os caras vão lá e bebem pra cacete? O cara tá se sentindo bem em fazer aquilo. O cara faz isso normal. Quando tá no show, ele faz. Entendeu? O cara, pô, ele tá dentro da casa dele. Tudo bem que é uma live, mas tá dentro da casa dele, se divertindo. Porque quando a gente tá cantando, a gente tá se divertindo. E eles tão tomando uma gasolina. Às vezes eles tomam... O cara já senti bem fazendo isso, cara. O vingeteiro chegou aí. Então não. Os caras tão... Os caras tão muito engraçadinhos. Eu olhei pra trás. Eu olhei pra trás pra ver se ele tava... Deixa eu falar. Não é que eles tomaram uma também. Os caras tão muito engraçadinhos. Um dia fazer um pânico com pinga. Eu queria aparecer a imagem do vingeteiro. Então, apareceu um dia pra trás. É gracioso. E a próxima live? Vocês já fizeram música Memórias relembrando sucessos aí antigos. Os modão véio que faz a turma chorar. Evidências. Fizeram uma live com os sucessos de vocês também. Fizeram arraiar. Qual que é a próxima aí de vocês agora? Só antes da próxima live. Tem um negócio que aconteceu com a gente na live do Vila Mix. Comigo. Na realidade. Foi o seguinte. A gente tava cantando. O Gustavo Lima terminou. E aí passou pra gente. E a gente foi cantar a música junto. E na hora ele pediu pra cantar uma música. E eu não me lembrei a letra. Que essa é a música dele. Poxa. Tá ali. Tá ali. Com tanta música na cabeça. E eu pedi pra cantar outra. E o povo não entendeu. Achou que eu não quis cantar a música do Gustavo. Né? Você fica me iludindo. Eu fico me iludindo. E rapaz. Eu apanhei na internet por causa disso, rapaz. Porque você não foi humilde. Não quis cantar o Gustavo. Cara, é chato demais. Porque na hora eu não lembro. E repertório, cara. É um negócio complicado. Você vem procurando de tudo um pouco, né? A gente vem passando por todo esse repertório que a gente já canta. E cada vez trazendo música nova. Agora trazendo até estilos diferentes. Pra dentro das lives. Pra poder estar sempre ter uma novidade. É. O fato é que a gente descobriu com as lives. Como as pessoas estão saudosistas. Sim. Sim. Elas não estão querendo novidade no momento. É. Não estão querendo música nova. A música nova não está rendendo nas lives. O que está rendendo são as coisas antigas. Não consegui entender por que isso aí. Mas deixa eu só aproveitar que nós estamos falando da live. Pra falar um pouco dos números. Nós fizemos duas lives só nossas até agora. As outras foram participando de outras lives. Como o do Vila Mix, por exemplo. Mas nas nossas. Nós arrecadamos. Em dinheiro. 423 mil reais. 71 toneladas de alimento. Mais de 25 mil produtos de EPI. 3 toneladas de ração. 3 toneladas e meia. Conseguimos mais. 4 toneladas. Conseguimos mais uma tonelada lá na live com o ratinho. 4 toneladas de ração pra cachorro. E ainda não computamos a live de ontem. Que nós vamos ainda passar os dados. Então isso tem sido muito interessante. É. Legal pra caramba. Legal pra caramba. Eu tenho uma dúvida de... Porque tem toda uma indústria, né? Tem os músicos que acompanham ele. Os que montam o palco. Os que montam o palco. O... Hold. Hold. Enfim. Vocês estão conseguindo... Em faturamento caiu muito? Ou as lives estão sendo bons substitutos pros shows? Não. O faturamento caiu. A gente fazia 3 shows na semana. A live... Óbvio que você faz uma arrecadação. Inclusive a gente coloca a equipe pra trabalhar. Coloca os músicos pra trabalhar. Pra dar uma força pros caras. Há um patrocínio. Há um dinheiro. Só que não. Ninguém compara com a... Com a catraca rodando do show. São 10, 12 shows por mês. De repente você começa a fazer um. No máximo dois. Mas número de pessoas. Porque a impressão que eu tenho é que em pessoas vocês impactam mais gente pela live. Quanto? Ou isso não procede assim? Não, não. No show de estrada são bem mais pessoas. Na live é bem consumido mesmo. Na live nós temos feito isso. Até pra evitar que alguém ache ruim e tal. Temos trabalhado com muito pouca gente. É. E tem outra coisa, né? Que a gente sempre tem o negócio de ler Rouanet e tal. Sempre a gente tem que pensar no apoio à cultura, à música, às artes em geral. É justamente da pessoa. Do número de pessoas que trabalham no backstage. É o número de pessoas que estão envolvidos. Que é gente pra caramba. Muita gente. Às vezes você vê um show e você fala. Ah, são quatro caras ali. Ou são dois caras. É uma equipe. Mas é uma equipe. É uma infra muito grande. E um mercado muito grande. E que, porra, que a gente gosta. E esses caras também precisam sobreviver, né? Então parabéns a vocês aí de estar fazendo isso aí. E estão fazendo essas doações aí. E também ajudando quem está necessitando, né? Inclusive, temos feito doações para o pessoal da área. O pessoal que trabalha com música. A gente chama aqui a Turma da Graxa. Em Brasileiro de Monte. Para essa galera, nós temos selecionado cestas básicas. Procurado dar um suporte financeiro. Por enquanto, a gente ainda consegue. Não sabemos até quando vamos conseguir fazer isso. Sem trabalhar. É, não é brincadeira, não. Quero agradecer a presença. Que legal pra cacete. Muito obrigado, Papaiotti. Muito obrigado. Vocês continuam com as lives aí, né? Pode falar. Pode falar. Continuo. Quero agradecer de coração. Eu adoro o Pânico. Eu assisto todos os dias. Quero dar um beijo nesse gordo e do Morgato. Que eu sou muito fã. Eu adoro esse cara. É um irmão que eu tenho. Só não sai pra lá. E o Pinheiteiro que me deu um curso de piano de presente. Ó. Boa. Boa. Conseguiu? Arrancar alguma coisa dele? É isso aí. Vai cobrar, né? O cara pegou um curso de... Do Pinheiteiro. O cara consegue. Obrigado. Entra lá no YouTube. Tem os canais aí. Os Menotti. Cesar Menotti. Com dois T's. É lógico. Fabiano Menotti no Instagram. Lá tem todo o canal. E ele tá no Twitter fazendo muitos grassejos. Muitos. E tomando muita porrada nos gordos. Esse me leva na próxima aí, viu? Body positive. Ô, Gordão, para de mendigar. Ele tá pedindo tudo. Pra Senossa. Já pediu pra Senossa. Já pediu pra Senossa. Já pediu pra Senossa. Agora quer estar na live. Chaves. Começar a falar aqui. É o Chaves. Tem quem diga emprego. É que o cara me convida. O cara me convida e desconvida. Então a próxima, ó. Tô aguardando aí. Aqui você foi um plano B. Foi. É verdade. Eu não tinha pensado nisso. Boa. Mandei mensagem pra você no WhatsApp também, senhor Cone. Muito bem. Um abraço. Muito obrigado pela presença aqui dessa dupla.